Oi pessoal, tudo bem? Na última aula nós conversamos sobre o transistor BJT, mais especificamente o modelo NPN e vimos o seu funcionamento no modo ativo. Então relembrando, a junção emissor-base funciona como um diodo diretamente polarizado e pela assimetria da construção muitos elétrons fluem do emissor para a base. Esse elétron chega na base e alguns poucos recombinam e a maioria acaba sendo empurrada pelo campo elétrico gerado pelo segundo diodo da junção base-coletor, que tem que estar reversamente polarizada para empurrar esses elétrons então para o terminal do coletor. A gente viu que a corrente que passa pela junção base-coletor é praticamente a mesma que passa pela junção emissor-base. E ela é dada por essa equação aqui embaixo, que é uma função da tensão sobre a base-emissor. elétron. Bom, esse é o modelo físico do BJT, então isso explica como ele funciona. Mas quando a gente quer projetar circuitos, nós costumamos usar modelos elétricos simplificados dos transistores. Então no vídeo de hoje o que nós vamos verificar é como nós podemos modelar esse transistor usando componentes elétricos elétricos já conhecidos. Vamos lá? Como a junção emissor-base funciona como um diodo, diretamente polarizado no caso, faz sentido a gente modelar essa região como um diodo. Então é isso que a gente vê aqui. aqui. Bom, e como a corrente do coletor depende apenas de VBE, nós modelamos essa região como uma fonte de corrente controlada pela tensão VBE. Então é isso que nós vemos aqui nessa parte. Esse é o chamado modelo de polarização do transistor. Aqui a gente já pode começar a refinar um pouco o funcionamento do transistor BJT. Note que como a gente tem um, como se fosse um diodo entre a base e o emissor, só vai começar a passar corrente do emissor para a base, numa quantidade significativa, só vai conseguir passar corrente entre o emissor e a base quando os elétrons tiverem energia suficiente para romper o campo elétrico gerado pela região de de depressão, como num diodo. Então só vamos ter corrente quando o VBE for maior que aproximadamente 0,6, 0,7 volts para um transistor de silício. É isso que esse diodo nesse ponto está representando. Bom, e como a gente pode caracterizar esse transistor? Uma das curvas clássicas para a gente caracterizar ele é como a corrente de coletor se comporta em função da tensão VCE e da tensão VBE. Lembrando que a tensão VCE ela é igual à tensão VBE mais tensão VCE. Para diferentes valores de tensão VBE eu vou ter diferentes patamares de corrente, mas ela em princípio não varia com a tensão VCE não varia com a tensão VCE desde que eu garanta que eu esteja na polarização ativa. Então no momento que VCE for maior do que VBE eu garanto que a minha tensão VCE está polarizando a segunda junção de forma reversa e nesse momento então eu garanto que eu esteja no modo ativo e aí eu tenho corrente corrente, mas ela praticamente não varia com a tensão VCE. Se a tensão VCE for menor do que VBE aí a tensão VCB vai ser negativa, eu estou polarizando a minha segunda junção de forma direta e aí eu não vou ter o campo elétrico para empurrar os elétrons da base para o coletor. Então eu começo a ter uma redução na corrente. Então o que a gente vai observar é que nessa região a gente vai ter um comportamento de redução de corrente. para um VBE menor do que 0,7 eu deixo de ter corrente, então eu tenho um limite aqui, uma região limite onde o meu transistor está ligado, então essa região ele está desligado. aqui eu tenho sempre uma região onde ele está saturado e essa é a região ativa do meu transistor. eu disse que a corrente C não varia com VCE. Será que isso é verdade? Bom, na verdade não. Veja que se eu aumento a polarização reversa da junção BC, nós estamos aumentando a região de depressão dentro da base. Com isso eu tenho menos chances de recombinação dos elétrons na base, ou seja, mais elétrons acabam passando da base para o coletor. Então na verdade a gente tem um comportamento que é o seguinte, a corrente aumenta com VCE também. E isso a gente descreve da seguinte maneira. A gente adiciona um termo linear a minha equação de corrente, onde VA é tipicamente 20 volts e ele é chamado de tensão de early, dado que esse efeito é conhecido por efeito early que descreve esse comportamento do transitor BJT. Bom, esse efeito pode na maioria das vezes ser ignorado mas eu acho importante mencioná-lo, certo? Então com isso a gente tem o nosso modelo de polarização ou também conhecido por modelo de grandes sinais que mostra para a gente então como que estamos polarizando o nosso transistor. beleza? Então agora no próximo vídeo nós vamos passar para o modelo de pequenos sinais desse transistor. Vamos lá? que eu acho que eu acho que é que eu acho que é um